Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje eu vou falar com você quanto que rende R$ 500 em big ações aqui, que são a Petrobras, BB Seguridade e a Sanepar. É isso aí, R$ 500 em jogo. Quanto que rende pra você por mês, tá certo? Mas, antes de você seguir aqui com o nosso vídeo, já vou te pedir um favor. Aperta o botãozinho do curtir aqui embaixo, pois me ajuda demais. Se você gosta do Mestre da Riqueza, sempre aperte o botãozinho do curtir, porque vai me ajudar muito. Se você sair daqui sem apertar o botão do curtir, o YouTube entende que você não gosta do meu canal e vai parar de passar conteúdos aqui pra você do Mestre da Riqueza. Primeiro ponto que eu quero trazer pra você. A Bolsa de Valores hoje está barata? Tem muita coisa barata? Tem muita coisa atrativa? Tem, mas não são todas as empresas que estão baratas. Então, tome muito cuidado com as dicas de amigo. Eu sempre trago aqui pra você os conceitos de forma mais didática, mais fácil pra que você possa entender. Principalmente como você começa a estudar boas ações. Faça a lição de casa. Estude o que eu sempre ensino aqui pra você, pra que você não invista em roubadas, tá certo? Mas eu trouxe três empresas, boas empresas, que estão pagando bons dividendos, né? E nós vamos analisar todos os indicadores. Eu vou te explicar o que são as empresas, o que elas fazem. Vou te explicar indicador por indicador e juntos nós vamos estudar essas três empresas e saber quanto que elas rendem se você investir 500 reais em cada uma, tá certo? Mas lembre-se, sempre estude, porque a Bolsa de Valores está barata. Tem ótimos ativos nesse momento, mas a gente precisa estudar. E aí a primeira empresa que eu trouxe pra você é a Petrobras. Se você não conhece a Petrobras, eu te apresento ela agora. A Petróleo Brasileiro SA, mais conhecida como Petrobras, é uma das principais empresas do país no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, com destaque especial para sua atuação nos segmentos de exploração e refino desses bens naturais. Em atividade desde os anos 1950, a Petrobras se tornou uma das empresas estatais de maior sucesso na história e o grupo hoje se posiciona entre as principais exportadoras de combustível fóssil do planeta. A Petrobras tem como atividade principal os serviços ligados à exploração, produção, refino, comercialização e logística de petróleo e gás natural. Além disso, o grupo atua em outros segmentos da economia através das suas subsidiárias, sendo que a holding se faz presente em setores como biocombustível, energia elétrica e hidrocarbonetos, entre outros. A Petrobras também é considerada uma referência mundial em pesquisas, envolvendo seus setores de atuação, especialmente o petroquímico. E agora nós vamos olhar os indicadores fundamentalistas de Petrobras. Vamos explicar cada um deles para que você entenda. Então pegue aí a sua caneta, faça as suas anotações para que você possa estudar também quando você estiver avaliando outras empresas. O primeiro indicador que eu trouxe para você é o dividend yield. E realmente a Petrobras está pagando muitos dividendos. Pagou aqui no último ano aproximadamente 33,75% de dividendos. E o que é dividendo? É parte do lucro líquido que a Petrobras obteve aí com seus produtos e está repassando em forma de pagamentos, compartilhando o seu lucro com nós, acionistas da empresa. E detalhe, dividendos no Brasil são isentos de imposto de renda. E agora eu trouxe para você o PL, que é o preço sobre lucro. O preço sobre lucro, ele mostra para nós o quê? Quantos anos nós vamos demorar para recuperar 100% do nosso investimento caso a Petrobras repita o seu lucro passado, o pagamento dos dividendos passados para o futuro. Não é regra que a Petrobras vai repetir o seu lucro no passado para o futuro. Caso venha a repetir, nós teremos aqui aproximadamente o nosso dinheiro de volta em 2,76 anos. 2,7 anos, menos de 3 anos, nós recuperaríamos o dinheiro investido aqui em Petrobras. E preço sobre lucro nada mais é do quê? O preço, ele é constituído através de todas as ações, o número de ações negociadas na Bolsa de Valores, vezes a cotação atual da empresa, dividido pelo seu último lucro. Vamos ter aqui o valor de 2,76. E agora eu trouxe para você o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. O que significa o preço sobre valor patrimonial? Significa o quanto eu estou pagando pelos ativos de Petrobras. Os seus carros, as suas usinas, todo o patrimônio de Petrobras está calculado aqui no P sobre VP. Significa o quê? O preço que estão sendo negociados hoje na ação, na Bolsa de Valores, dividido pelo seu patrimônio. Tenho aqui 1,09. Significa o quê? Porque nós estamos pagando um pouquinho mais caro pelos ativos da Petrobras do que realmente ele vale. Tá certo? Mas 1,09 mostra que está caro? Não. 1,09 é um bom indicador e eu gosto muito, olho com muito bons olhos aqui, até 1,5, por exemplo. Abaixo de 1, significaria que nós estamos pagando mais barato do que vale todos os ativos da Petrobras. EV EBITDA de Petrobras, 1,83. O EV EBITDA é muito similar ao PL, porém aqui nós vamos utilizar o EBITDA. O que é o EBITDA? Bom, no PL nós utilizamos o lucro líquido, que é toda a receita da empresa, menos a despesa, todas as despesas, que efetivamente gera o lucro líquido, que é o dinheiro que a empresa pode trabalhar. É o livre dinheiro, digamos assim. O dinheiro livre que a empresa tem no caixa. Aqui no EBITDA seria um lucro, só que nós vamos apurar o lucro descontando os empréstimos, a amortização e os impostos. Tá certo? O mercado gosta muito de olhar o EBITDA para saber se a empresa foi bem, tirando outros efeitos financeiros. Bom, se a empresa repetiu o EBITDA passado para o futuro, nós teríamos aqui o dinheiro 100% do nosso dinheiro de volta em 1,8 anos. Vamos dar uma olhada no endividamento da empresa. Uma boa empresa, ela tem que ter o que? O valuation atrativo, mas tem que ter também uma dívida equilibrada, né? Olhando aqui, a dívida líquida barra PL está em 0,44. O que significa a dívida líquida barra PL? Significa que hoje o patrimônio de Petrobras é muito maior do que a sua dívida. Se estivesse acima de 1, significa o que? Que mesmo eu vendendo todo o patrimônio da empresa, eu ainda não consigo quitar a sua dívida. E nós temos que tomar muito cuidado quando a gente olha esse indicador, por quê? Porque uma empresa de tecnologia, por exemplo, ela não tem muito patrimônio. Então, geralmente, pode sim ser que a sua dívida seja maior do que o seu patrimônio. Imagine que uma empresa de tecnologia, com 3 computadores e uma salinha, gere milhões de reais de lucro, né? Mas não é o caso da Petrobras. Então, empresas muito robustas, a gente olha com bastante atenção aqui. Passou de 1 esse indicador, a gente tem que ficar atento, porque a empresa deve mais do que tem de patrimônio. Tá certo? Então, 0,44 significa que a empresa está muito bem equilibrada. Então, dívida líquida barra ebítida, eu gosto até 3. Ou seja, durante 0,5, ou seja, meio ano de lucros com ebítida, aqui no caso da Petrobras, ela já quita toda a dívida dela. Então, tá muito bem equilibrada. Eu gosto até 3. Ou seja, se a empresa repetir o seu ebítida do passado nos próximos 3 anos, ela também quita toda a dívida dela, mostra que a empresa está muito equilibrada. Vamos dar uma olhada na margem líquida. E eu gosto de olhar com carinho a margem líquida das empresas. Por quê? Aqui no caso nós temos 28,42%. Ou seja, a cada 100 reais que a Petrobras vende de produtos, ela tem 28,42 reais aproximadamente de lucro bolso. Isso é muito importante. Imagine a Magazine Luiza, que tem 1% de margem líquida. Ela, por exemplo, vende uma caneta a 1 real e ela tem 1 centavo de lucro. Imagine quantas canetas ela tem que vender. Aí vamos levar esse cenário para uma geladeira. A geladeira custa mil reais, tem 1% de lucro. Ela tem muito pouco lucro, ela tem que vender muito produto para conseguir gerar lucro. Já que a Petrobras, 28,42%, tem bastante margem, consegue fazer dinheiro mais rápido. Agora vamos dar uma olhada no ROI da empresa. O que significa o ROI? O retorno sobre investimento. Quanto que a Petrobras faz de investimentos, por exemplo, de marketing, E disso, quanto volta para a empresa frente aos seus investimentos? Quanto que ela traz de lucro frente aos seus investimentos? Retorno sobre investimento. Então nós temos aqui 30,90%, mostrando que a Petrobras, a cada 100 reais que ela coloca de investimento, ela consegue voltar a 130 reais, 0,90 centavos aproximadamente. Então, um indicador muito bom e eu gosto de um ROI acima de 10%. Bom, nós olhamos aqui que a Petrobras pagou um belíssimo dividendo no último ano. Mas eu sempre falo para vocês, é importante a gente olhar o histórico dos últimos anos. Por quê? Dividendo pago no último ano não significa que vai pagar no próximo ano a mesma coisa. Mas o histórico serve como uma boa base. Vamos olhar aqui, a Petrobras tem uma média de pagamento de 9,12% nos últimos anos de pagamento. Claramente aqui em 2015, 2016, 2017, não pagou. Por quê? A empresa deu prejuízo. Quando uma empresa dá prejuízo, obviamente que ela não vai compartilhar lucros, pois ela não teve lucros. Agora, a Petrobras nos últimos dois anos teve um belíssimo de um lucro e pagou ótimos dividendos. E agora vamos às contas. 500 reais investido em Petrobras, quanto você receberia utilizando aí como base o último pagamento de dividendos que a Petrobras fez, tá certo? Caso você queira ser mais conservador, utiliza a média histórica que eu trouxe aqui para você agora. Mas eu vou utilizar neste vídeo aqui o último pagamento. Então vamos às contas. 500 reais vezes 33,75%, você teria recebido 168 reais e 75 centavos isento de imposto de renda aí durante o ano. 5 mil reais em jogo vezes 33,75%, você teria recebido 1.687 reais e 50 centavos durante o ano. 50 mil reais, você teria recebido 16.875 reais. E 100 mil reais investidos em Petrobras no último ano, vezes 33,75% de dividendos, você teria recebido 33.750 reais em dividendos isento de imposto de renda direto na sua conta corrente. Ou seja, aproximadamente 2.812 reais e 50 centavos por mês. E agora eu quero te fazer uma pergunta, uma pesquisa na verdade, eu quero entender o que você gosta no meu canal. Você conhece o meu quadro? Enchi o meu carrinho de ações? Eu sempre posto no começo do mês, colocando as ações que eu comprei. Se você gosta desse quadro, você quer que eu continue com esse quadro? Comenta assim aqui embaixo, porque é muito importante. Serve como um termômetro, né? Se vocês gostam ou não, e aí eu continuo ou paro com esse quadro. Comenta aqui embaixo, quero que continue, eu quero, enfim, eu já vou entender, tá certo? E aproveita e já faz o seguinte, clica aqui no card e vai lá conhecer esse quadro caso você não conheça. E a segunda empresa que eu trouxe é uma empresa muito boa também, ligada ao Banco do Brasil, só que ela trabalha na área de seguros, e é a BB Seguridade. Se você não conhece, eu te apresento agora. A BB Seguridade Participações SA, mais conhecida como BB Seguridade, é uma das principais empresas do país no setor financeiro, tendo destaque na sua atuação no segmento de previdência e seguros. Criada em 2012, a BB Seguridade nasceu com o objetivo de ser parte do Banco do Brasil, voltada para a atuação na área de seguros. O negócio também é responsável pelas participações que a instituição financeira possui em outros negócios. Com sede em Brasília, no Distrito Federal, a BB Seguridade tem seus serviços ofertados em todo o território nacional. Os serviços da empresa podem ser contratados tanto de forma presencial, através das agências do Banco do Brasil, como online. E a BB Seguridade trabalha principalmente com a área de seguros e previdência, e sua atuação no campo se dá pela BB Seguros, braço do grupo responsável pelas empresas Brasil Segue, Brasil Prev, Brasil Cap e Brasil Dental. Além disso, a BB Seguridade também trabalha no campo digital, através da BB Corretora, que é responsável pela Cili. O grupo ainda atua como um braço do Banco do Brasil, responsável pela aquisição de participações em outros negócios. E agora, vamos olhar os indicadores de BB Seguridade. Lembrando, se você não sabe o conceito de cada indicador, volta lá na primeira ação que eu expliquei todos, tá certo? Bom, Dividend Yield de BB Seguridade, 5,14%. O PL da empresa está em 13,64%. E o seu P sobre VP está em 6,68%. Agora, nós vamos olhar aqui o ROI da empresa, que está em 48,97%. E, rapidamente, vamos olhar aqui os dividendos históricos de Banco do Brasil. E, claramente, a gente vê aqui que o banco vem pagando, em média, 6,35% nos últimos anos. E, no último ano, pagou 5,14%. E é ele que nós vamos utilizar para fazer as contas. Quanto renderia R$ 500 investido em Banco do Brasil, se você estivesse aí sendo acionista no último ano, tá certo? Mas, caso queira ser conservador, utilize a média que, inclusive, está acima do último ano. Vamos lá. R$ 500,00 vezes 5,14% igual a R$ 25,70 de pagamento de dividendos no ano isento de imposto de renda. R$ 5.000,00 vezes 5,14% igual a R$ 257,00 aí de dividendos em BB Seguridade. R$ 50.000,00 vezes 5,14% igual a R$ 2.570,00 ao ano de dividendos. E R$ 100.000,00 vezes 5,14%, você teria recebido R$ 5.140,00 só de dividendos isento de imposto de renda no BB Seguridade. Lembrando que as ações também podem se valorizar. Aqui nós estamos falando só dos dividendos. E já aproveita também, já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações. Você que sempre recebe, é toda hora ativação, notificação de carro, de loja, de bar, de jantar de não sei quem. Vai lá, ativa a notificação aqui do Mestre da Riqueza. São apenas três notificações que eu vou te mandar e você vai estar atento a todas as oportunidades do meu canal. E a terceira empresa que eu trouxe para você é uma empresa que eu tenho um grande carinho e que pode se valorizar muito caso o marco do saneamento, que foi aprovado pelo governo federal, venha muito forte nos próximos anos e essa empresa possa ser privatizada. E é uma empresa que é do saneamento básico, ou seja, ela faz o tratamento de água e de esgoto no Paraná. Mas se você não conhece, eu te explico agora. A companhia de saneamento do Paraná, mais conhecida como Sanepar, é uma das empresas mais conhecidas do país no setor de utilidade pública, com destaque especial para sua atuação no segmento de saneamento e tratamento de água. Criada no início dos anos 60, a empresa nasceu com o objetivo de desenvolver o sistema de saneamento básico no estado do Paraná. Desde então, a companhia se tornou uma das principais do segmento no país. A Sanepar realiza serviços de saneamento básico em mais de 350 cidades do estado do Paraná, disponibilizando 55 mil quilômetros de rede para tratamento de água e 36 mil quilômetros de rede para coletar esgoto. Além disso, a companhia está presente em outras 300 unidades de menor porte, o que representa sua atuação em áreas rurais do estado. A Sanepar trabalha com saneamento básico e tratamento de água no estado do Paraná, sendo uma das maiores empresas do segmento no país e ela se destaca ainda por seus investimentos no campo da pesquisa voltada ao segmento. A Sanepar também investe em energias renováveis, especialmente através da CS Bioenergia SA e tem investimentos destinados à preservação natural. E agora vamos juntos ver os indicadores de Sanepar. Lembrando, não sabe o que são esses indicadores? Volta lá na primeira ação que eu expliquei todo o conceito deles, tá certo? Mas vamos seguir aqui. Dividend Yield de Sanepar, aí no último ano 6,02%. O PL da empresa está em 4,86%. Nós temos um P sobre VP de 0,73%, mostrando que a empresa está bem descontada, segundo esse indicador. E o seu EV EBITDA está em 3,83%. Seguindo aqui com o endividamento da empresa, nós temos uma dívida líquida barra PL, muito bom aqui, 0,39%. A empresa está muito bem equilibrada. Dívida líquida barra EBITDA, 1,34%. Lá na primeira ação eu falei tudo sobre esses indicadores e qual é o conceito aqui, qual é o valor que eu gosto, um valor de referência. Margem líquida de Sanepar, 22,71%. E o ROI da empresa está em 15,07%. Agora vamos olhar o histórico dos pagamentos de dividendos de Sanepar. Bom, claramente a gente vê uma média de 6,51%. E nós vamos trabalhar aqui nas nossas contas com 6,02%, que foi o último dividendo pago de Sanepar. Mas você também pode trabalhar pela média nas contas aqui. Bom, se você tivesse investido R$500,00 em Sanepar, vezes 6,02% pago no último ano, você teria ganho R$30,10 isento de imposto de renda. Já R$5.000,00 vezes 6,02%, você teria ganho R$301,00. R$50.000,00 vezes 6,02%, você teria R$3.010,00 de dividendos. R$100.000,00 investidos em Sanepar, você teria 6,02%, ou seja, R$6.020,00 só de dividendos pagos aí na sua conta corrente, isento de imposto de renda. E se você gostou das três ações que eu trouxe, deixa apertado o botãozinho de curtir que me ajuda muito. Quero deixar um grande abraço para você que sempre me apoia, sempre comenta aqui porque me ajuda demais. E aí, minha despedida final é, faça bons investimentos, diversifique seu patrimônio que você vai dormir muito bem. Um grande abraço para você.